Nadadores dos mais variados estados do nosso país vão se reunir na cidade de Porto Belo, na Praia Central, para participar da terceira etapa do Circuito Ocean. Quem conta tudo pra gente sobre este evento é o nosso amigo Felipe dos Anjos, idealizador e produtor do Circuito Ocean. Bem-vindo ao programa. Boa tarde, obrigado. Tudo bem? Tudo bom. Lembrando que o circuito é de natação em águas abertas, gente. É incrível. Nós já estamos em qual etapa? Nós já tivemos no início de algumas etapas aí, a prática. Já tivemos duas etapas nessa temporada de 2022. Teve a primeira aqui em Canas Vieiras, em Florianópolis, a segunda em Garopaba e vamos agora para a terceira nesse final de semana em Porto Belo. Porto Belo. A participação normalmente está acontecendo na média de quantos nadadores? A gente tem uma média de 450 atletas que nadam em três provas. São provas de três distâncias, né? São provas de 750 metros, 1.500 ou 3.000 metros. Homens e mulheres misto, como é que é? Homens e mulheres. Nadando, nada todo mundo junto. Certo. Mas há classificações masculina e feminina. Diferenciadas, que é justo também, né? Tá certo. Que incrível. Gente, está tão bonito de ver. Nós tivemos a primeira e a segunda etapa. E agora que vai acontecer a terceira. Ao todo do ano, não ser cinco mesmo? São cinco etapas. Isso. Os atletas competem nas cinco etapas. Pode nadar uma etapa só ou nadar as cinco. E há uma premiação na somatória de todas as etapas. Os atletas vão competindo, vão somando pontos e ainda há uma premiação ao final da temporada. Felipe, você também é nadador? Também sou nadador. Também pratica. Além de idealizador, produtor, auxilia na coordenação, participa também. Apaixonado por nadar em mar aberto? Por nadar por praia. Nado desde os nove anos. Minha primeira travessia foi com 11, 12 anos, mais ou menos. Aqui na travessia da Lagoa da Conceição, Florianópolis. Fiquei um tempo sem nadar, mas hoje estou nadando, estou treinando e estou competindo. Não consigo competir na minha competição, mas vou em outras competições fora do Estado. Do Estado também. Maravilha. Gente, o interessante é que hoje você convida o pessoal para caminhar, o pessoal vai caminhar. Você convida o pessoal para correr, o pessoal vai correr. Você convida o pessoal para nadar, o pessoal vem nadar também. Que coisa boa. O esporte está crescendo muito, a pandemia influenciou isso, porque como as academias e os clubes estavam fechados, as pessoas foram treinar no mar, na Lagoa, no rio, então descobriram o esporte e aí cresceu bastante e aí as competições também naturalmente estão crescendo bastante. Certo, é todo um circuito, é todo um atendimento, é toda uma questão de segurança, é todo um trabalho realizado, né? Sim. Nadar no mar é bem diferente de nadar na piscina, existe um outro risco, então a gente tem toda uma segurança bem preparada, existe uma equipe de apoio com bombeiros ou guarda-vidas civil, então é uma equipe bem treinada, bem... E normalmente as pessoas terminam as distâncias, assim, porque tem várias distâncias, como você comentou. A maioria completa? Vem completando? É raro o atleta que não completa. Uau! E aí quando não completa é alguma situação, assim, por exemplo, a prova de 750 metros é mais para iniciantes, então atletas que estão iniciando a competir no mar, né? Na piscina conseguem completar essa distância, mas no mar existem outras questões, psicológico, né? De estar no mar... Ai, correnteza, sei lá, onda, são os percalços aí da natureza. Então, é vento, não tem uma... a navegação é diferente porque não tem a raia controlando, né? Aí a pessoa começa a nadar aqui e quer falar, ufa, está lá longe, né? Então, requer um risco maior. Então, as pessoas às vezes não completam mais pelo psicológico do que por não ter uma condição física para finalizar a prova. Certo, e para quem vai participar, gosta, está achando interessante, quem sabe pode se inscrever, eu não digo agora, parece ser a terceira etapa, mas nós teremos ainda a quarta e a quinta. Pode entrar no meio do caminho? Pode, sim. A quarta etapa vai ser em Penha, nos dias 4 e 5 de novembro. Ainda tem bastante tempo, dá de treinar, de se inscrever e ainda competir. E aí a última etapa, o encerramento do ano, vai ser no dia 16 e 17 de dezembro na Palhoça. Quem vai participar pela primeira vez agora dessa etapa do Ocean em Porto Belo, lembre-se que tem esse treinamento, então, no sábado, que vai ser muito importante para o resultado. Sim, sem dúvida. É sempre bom porque os atletas, muitos atletas vêm ou de São Paulo, ou de Paraná, ou Rio Grande do Sul, nunca nadaram, não conhecem Porto Belo, então pode ir, conhece o local. E os atletas que são daqui, mas não estão inscritos, podem ir lá, curtir a praia. Obrigada, Felipe, pela sua participação, obrigada pelo presente, ganhei uma camiseta do circuito aqui de Canasvias, ganhei meu copinho, ganhei essas sacolas que eu amo. A gente tem sempre uma pegada ambiental, então, o copinho reutilizável, a sacolinha ecológica. Excelente, eu agradeço. Agradeço também o carinho aí e convido os atletas e a comunidade de Porto Belo ou de Florianópolis para irem prestigiar o evento e conhecer um pouco mais das histórias dos atletas. A gente tem uma programação no sábado mais interativa, então dá de ir lá, curtir, a gente faz um bate-papo, tem uns treinos, então dá de, do público, da comunidade, aproveitar bastante o evento também. Excelente, fica a dica, fica a dica. Obrigada, Felipe.